Vocês estão aqui porque foram selecionados esses melhores. Sobre as confusões que andou se metendo. Cada um de vocês teve tal importância para o plano, se vocês, sua criação nunca poderia dar certo. Vocês foram escolhidos porque não tinham opção. O trabalho não faz recompensas, os mais fracos não sobrevivem. Ele que deve conhecer o amigo que me enviou. Ele se chama Franco Antonioli. Dessa vez temos alguns ratos agora. Como sabe quem foi seguido? Se o senhor fosse despedido, sim. Para aqueles que não perceberam, daqui ninguém sabe como é. Desculpa, atrás. Estava sem seguido. E aí, por favor? Sim, pegamos pegado, lentamente. Posso fazer da vida deles no inferno? Continue nesse ritmo e irá longe. Mas não estraga tudo. Sinto muito. E vocês eu sou nada. São o pó que vem e retorna para a terra. Prefeito, não goste, não desgoste. Um ódio fundado poderia gerar muita desconfiança. No final, tentativa de não chamar a atenção serão uma das mais lindas. Eu faço demais, entende o que eu quero dizer? Calma, não se preocupe. Quando a evidência mais forte aparecer, eu saberei o que fazer. Ele, quando agir. Muitas vezes, seus valores serão testados e vocês terão que ceder. Nós nos tornaremos o crime. E agora? Sabe onde quero chegar? Você quer saber se há alguém infiltrado causando todo esse estrago? Foi muito além do que eu esperava.